Tem alguma princesa linda por aí? Oi, minhas princesas e meus príncipes que eu amo! Tá tudo bom com vocês, meus amores? Tenho recebido muita pedida de uma make mais elaborada, bem embalada mesmo, bem noite. Maquiagem top, tá? Aquela maquiagem de você parar o trânsito, amiga. Se você tá passando ali, ó, o crush te viu, acabou, não tem pra outra. O crush vai ser teu hoje, tá bom? E se você já gostou do tema do vídeo de Get Ready Make Look Cabelo, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Vai me ajudar muito na divulgação e parceira que é parceira, dá like antes do vídeo. E vamos parar de blá blá, que eu sei que vocês querem ver essa maquiagem, esse look, essa produção inteira. Então se vocês quiserem saber como que eu fiz esse look inteirinho, é só você continuar assistindo o vídeo. Então, bora se arrumar comigo, meus amores. A primeira coisa que eu vou fazer é secar o cabelo, na mágica da edição, é claro. E depois dos cabelos já bem sequinhos, eu vou aplicar esse óleo nas pontas e prender em dois rococós desse jeito. Fica bem esquisito mesmo, mas eu juro, gente, o efeito é mara. Não posso esquecer da franja, é claro, e eu vou usar um rolinho de papel higiênico pra prender e dar um volume maior. Depois, é claro, colocar o desodorante, né? Não pode esquecer disso. E o último passo antes de começar a maquiagem é aplicar o lip balm. Agora vamos pra make, meus amores. Eu vou aplicar primer, que é o da Essence de Pose, que eu amo esse primer. Depois eu vou aplicar a base da Vult, ela é maravilhosa, gente, eu tô muito apaixonada. É a Ultimate Finish. Gente, ela super se adequa ao tom da sua pele. É incrível, parece mágica, gente. A cobertura é fantástica. Depois eu vou aplicar o corretivo da Tracta, que ele é bem oleosinho, então ele deixa essa parte da olheira um pouco mais hidratada. Eu amo o efeito dele. E pra selar ele, eu aplico um pó compacto, e não só ele, né? Eu aplico um pó compacto em todo o meu rosto pra selar minha base, corretivo, tudo, tudo, tudo. Faço uma graça, porque senão não seria Juliana Mota. Tá muito engraçado esse rococózinho do lado, né? E agora é a hora do contorno, meus amores. E olha a cagadinha que eu fiz. Mas nada do que uma boa esfumada não resolva isso, né? Hora de aplicar o iluminador e se prepara, amiga, que agora vem dica bafônica, tá? Eu vou aplicar o iluminador, vocês estão vendo, né? Esse iluminador já é mara sozinho. Mas pra potencializar, eu vou aplicar água termal na esponjinha e eu vou aplicar em cima da onde eu já apliquei o iluminador. Isso vai dar um efeito mais molhadinho a esse iluminado. E por cima dessa água termal que a gente acabou de aplicar, a gente vai passar mais uma camada do iluminador. Fica uma iluminação na sua pele, mas tão linda, tão linda, tão diferente, bem gringa, bem outro nível, sabe? Fica incrível. Se você tem um iluminador que ele não é tão potente, use essa dica, amiga, que vai dar super certo. Olha que incrível resultado. E pra não deixar nenhuma marcação, a gente pega o pincel de pó, dá uma sopradinha pra tirar o excesso e aplica em todo o rosto esfumando. Olha esse resultado, gente. Sério. É muito brilho. É muito glow. Agora vamos pros olhos, amores. Eu vou misturar esses dois tons de marrom pra começar a construir o meu côncavo. Vocês viram que eu tô dando uma leve puxadinha pra fora do olho e é intencional mesmo, tá? Pra dar o efeito mais levantadinho. Mas, gente, para tudo. Cadê a minha sobrancelha? Vamos construir essa sobrancelha bafônica aí, vamos. E eu já fiz um vídeo sobre minhas sobrancelhas e eu vou deixar linkado no box de informação, ok, amores? Voltando pros olhos, eu comecei a aplicar o preto no cantinho externo, dando aquela levantadinha e aquela esfumadinha. Eu amo esfumar com esse pincel maiorzinho, gente. E eu vou começar estreando a minha paleta da Vult. Olha esses tons, amores. Que lindos. Eu vou começar com esse azul bafônico. Gente, eu tava louca pra usar esse azul. E, amores, se vocês tiverem essa paleta em casa, muito cuidado, porque ela é super pigmentada. E no finalzinho, amores, com esse pincelzinho mais largo, eu vou aplicar o preto no cantinho externo, só pra dar uma reforçada. E subir um pouquinho pro côncavo pra dar uma marcadinha maior. Depois eu vou aplicar a sombra mais branquinha, né? A mais clarinha da paleta no meu canto interno dos olhos. Nesse cantinho da lágrima. E vou pegar o preto dessa paleta mesmo, da Vult. E vou aplicar bem rente aos meus cílios inferiores. Que depois eu vou dar uma super esfumada. Muita máscara de cílios. Vocês sabem que eu não vivo mais sem máscara de cílios. E cílios puxiço também. Eu amo, gente. Apaixonada. E os olhos, meus amores, estão prontos. Agora vamos pro batom. Gente, como eu quero causar, como eu quero criar polêmica, eu vou usar uma boca tudo também pra ornar com esse olho tudo. Todos os produtinhos que eu usei nessa maquiagem vão estar lá no blog. Agora vamos soltar esse cabelo, gente. Vamos tirar essa mamãe sardinha de dentro de mim. Olha o efeito que fica o cabelo, gente. Olha o franjão como fica bem armadão, gente. Eu amo usar esse truque. Mas, gente, cadê o look balada? Cadê? 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 E com a mágica da edição... Gente, agora sim a gente pode passar pelo crush. E, ó, baba baby, tá, querido? Ai, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse look. Espero que sirva de inspiração pra vocês. E não deixem de comentar aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse look, dessa make, dessa produção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá bom? É só clicar no joguinho aqui abaixo. Se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Juliana Mota. E aqui no canal você encontra vários tipos de vídeos assim, de maquiagem, get ready, do lixo ao luxo. Tem muito, gente. Então, assim, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho aqui que vai aparecer pra vocês. Olha que lindo. Ou clicando aqui embaixo se você estiver me vendo pelo celular. Vai ter um botãozinho inscrever-se. É só você se inscrever. Peraí, e se tu quer ficar agarradinha comigo, como é que faz? Tô sempre ligadinha com vocês lá nas redes sociais. É tudo agora, sua linda. Não tem dificuldade de me achar. Eu tô no Twitter, Instagram, Facebook e Snapchat. É tudo agora, sua linda, conversando com vocês. Interagindo bastante com vocês por lá, ok, meus amores? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!